Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo pra vocês mais um vídeo de Identity, cara. Um dos jogos aí que eu estou curtindo pra caramba pra estar jogando. Mas Metralha, o que você tá fazendo nesse jogo que você tá curtindo? Só tem o tal Square, né? Que no caso é o local que a gente está aqui. Mas mano, a gente tá descobrindo coisas aos poucos, tá? Bom, lembrando que chegou um negão aqui me encoxando, cara. Dá uma olhada na cara de mal desse maluco, mano. E aí mano, qual é que é? Nossa! Mano, dá uma olhada nesse maluco, mano. Dá até medo. Ah mano, sai fora desse cara que o cara chega encoxando a gente e acha que tá tudo bem? Bom, sabemos que o jogo está em ainda beta. Está sendo feito, está sendo reformulado. O pessoal está lançando vários módulos que vão ser lançados. Estão lançando ou não? Vão lançar vários módulos que serão disponibilizados pra quem adquirir o jogo gratuitamente, tá? Esses módulos serão gratuitos como se fosse DLC. Sim, complementos do jogo pra finalizar o jogo. Mostrar tudo que tem. Vai abrir tudo pra gente tá indo, tá? E isso daí vai ser bom. Por quê? Porque você vai ter um mundo inteiro pra tá explorando e tudo de graça. Mas, pô, aí vai ser sacanagem do pessoal do jogo. Como é que eles vão pagar os servidores, colocar os servidores. Só que daí que tá o problema, né? Você vai ter que comprar tudo com dinheiro real. Carro, apartamento. Se você quiser um upgrade no seu apartamento, quiser um apartamento melhor, você terá que comprar. As residências, galera. Uma coisa muito complicada que eu achei. As residências, elas serão da seguinte forma. Deixa eu ver o que eu tenho no inventário aqui. Infelizmente, ainda não dá pra consumir alimento. Mas dá pra gente tá trocando as nossas roupas aqui, tá? Deixa eu ver aqui. Dá pra gente tá colocando. Eu consigo equipar a nossa bermuda aí tranquilamente. Então, continuando. As casas, residências. Eu tô falando casas. Não estou falando sobre apartamentos. Aquelas residências normais que a gente tá acostumado serão únicas. Cada residência será por um player. Por exemplo, no GTA, o que que acontece? A gente consegue... Tá... Por exemplo. Eu vou dar um exemplo pra você. No GTA, se você comprar essa esquina aqui, ela será para vários players. Pra mim, pros meus amigos. Quem comprar nessa esquina vai ter vários players aqui. Nesse jogo, Indented, não. Você vai comprar essa casa aqui. Eu tô dando um exemplo. Não é a casa, é a loja. Mas você vai comprar esse local, vai ser meu. Eu não posso colocar outro player aqui. A não ser se eu alugue pra você. Por exemplo, chega um colega meu. Ô, metralha, eu quero alugar a sua casa em tal lugar. Você vai me pagar um valor por mês. E eu vou estar alugando o local. Agora, apartamentos não. Apartamentos serão disponibilizados para todos os players. Então, apartamento será mais fácil, tá? Este café aqui, eu fiquei sabendo que na próxima atualização, eles vão estar abrindo pra estar visitação, né? Que é chamado. Dentre outros lugares aqui no tal Square. Bom, estou muito ansioso por muitas coisas que há por vir no jogo. Mas uma das coisas que eu gostaria de mostrar pra vocês, sem mais delongas, é o seguinte. Vamos aqui entrar aqui. Espero que não dê copyright. Tá vendo essa mocinha aqui? Nós vamos entrar aqui agora e vamos comprar os itens do nosso apartamento, tá? Vamos comprar itens do nosso apartamento. Ah, metralha, sério? Dá pra comprar itens? Dá. Você aperta em cima e vai colocando, ó. Vamos comprar aqui, ó. No caso, seria isso daqui, ó. Um guarda-roupinha antigo. Mas as coisas melhores estão aqui embaixo. Então, vamos começar de baixo pra cima. Porque são as coisas um pouco mais modernas, né? Vamos dizer assim. Ventilador de teto seria bom pra gente, né? Vamos ver aqui a mesinha de centro. Eu acho que pelo tamanho do nosso apartamento seria bom essa daqui. Isso aqui é aqueles abajur de centro também, que seria bom também. Vamos ver aqui. Ah, a faqueira é bom pra gente pôr. Vamos ver aqui mais. Essa mesinha aqui da sala. Vamos ver aqui mais um abajur. Não quero. Essa prateleirinha seria bom pra pôr algumas coisas. E o cara fica andando ali perto de mim pra tentar me empurrar, cara. Os caras já estão trolando. Ah, mais uma coisa que eu gostaria... Ah, aquecedor, mano. Aquecedor. Isso aí é bom pro apartamento, tá? Bom, alguns móveis antigos. Algumas outras sistemáticas. Aqui é aquela cantoneira pra pôr. Tipo um nicho, né? Só que um nicho de cantoneira. Vamos ver aqui. Temos um Playstation velho aqui. Ó, tô brincando, mano. Playstation 1. Ah, o controle do Xbox no Playstation. Não entendi muito bem, mas tá bom. Vamos ver aqui. Agora sim, isso aqui é um nicho. Vamos ver aqui um vaso branco. Vamos ver aqui xícaras, pratos, talheres. Eu não vou comprar muita coisa. Eu vou comprar mais móvel pra gente tá fazendo um esqueminha aqui, tá? Bom, vamos lá. Ah, essas mesinhas aqui. Oh, esse sofá aqui é top, hein? Eu vou comprar um só pra gente pôr lá. Ó, esse aqui seria um... Ah, sei lá, mano. Eu não vou comprar esse negócio não. Banquinho. Sofá de canto seria bom pra gente. Vamos ver aqui. E a cama, cara? Eu tô atrás da cama, velho. Cadê a cama pra nós? Ó, negócio de porta-chave. Porta-chave. Prateleira eu não quero mais. Isso aqui é pra cabide. Cadeira. Cinzeiro. E assim por diante. Cara, tem muito item. E o que eu queria falar pra vocês é aproveitar. Não, não vou comprar isso aqui não. Opa, não. Não é pra dar essa. Vamos voltar aqui. Vamos lá embaixo de novo. Mais ou menos aqui que a gente... Isso, mais ou menos aqui que a gente parou. Eu queria que vocês aproveitassem essa deixa aqui de tá comprando tudo de graça. Porque eu não sei se isso daí possa ser que isso aí fique pra sempre pra você. Entendeu? Não, aqui. Então possa ser que você compre isso daqui e fique pra sempre pra você. Você não vai precisar tá gastando tanto dinheiro assim, tá ligado? Deixa eu ver mais algumas coisas aqui. Isso aqui eu não sei o que é. Café, tal. Não sei o que e tal. Vamos ver aqui. Realiste e tal. Beleza. Cara, eu tô indo bem rápido aqui porque eu quero ajeitar tudo rápido. Ah, cama, velho. A cama. Vamos ver aqui a cama. Cama. Vou pegar essa caminha aqui, ó. Boa. Vamos ver mais aqui. Machado. Pra que eu quero machado? Isso aqui o que é? Seria um guarda-roupa. Vamos pegar esse guarda-roupa. Essa daqui também seria uma... Ah, mano. Aí, ó. Tudo no esquema, ó. Tem mais um guarda-roupa aqui. Mais umas prateleiras. Cesto de lixo. Muito grande. Vamos lá. Vamos ver o que a gente consegue. Essa mesa aqui é a Sheetop. Aí a gente pode estar mudando, mobiliando e tal. Vamos ver como é que funciona junto, né, pessoal? Porque eu não sei. Isso aqui é luz. Vamos ver aqui. Isso aqui é quadro. Ah, sofá sim. Eu já peguei o sofá, né, pessoal? Então a gente não precisa de sofá. Isso aqui seria bom pra pôr a televisão em cima. Ah, mano. Olha. Bom. Eu vou chegar até na televisão, tá? Que temos televisão também, cara. Olha que interessante. Isso aqui o que que é? Ah, mano. Isso aí é bom pra pôr na parede. Aquelas plateleiras e tal. Metralha, tu vai brincar de fazer o bagulho aí, mano? O que que tá acontecendo, cara? Mano. Identity. Vida real, cara. O bagulho aqui é você simular a sua vida. Você vai ter que mobiliar, velho. Vai ter que ter móveis, ter tudo. Esse sofazinho aqui eu achei bacana, mano. Eu vou comprar também. Porque é tudo de graça, mano. Por enquanto isso tá sendo de graça. Isso aqui é basicamente pra você aproveitar. E quem sabe eles deixam de graça isso daí pra vocês, né, mano? Um balde. Mano, tem muita... Olha, vocês podem ver, cara. Eu tô aqui faz tempinho já, né, pessoal? Aí o cara tá tentando me desbugar. Não tô nem aí, cara. Ninguém mandou ele vir querer correr. Ó. Isso daqui seria... Nem sei o que que é isso aqui. Isso aqui. O cara é... Ah, ventilador de teto, mano. Vamos ver aqui. O cara foi trouxa mesmo. Bugou em mim. Se lascou. Vai ficar aí até eu terminar de comprar lá. Tá vendo que ele bugou, velho? Ele bugou. Não sai mais. Não adianta. Ah, mesa de bilhar. Vou colocar uma mesinha de bilhar. Como vai caber tudo isso na sua casa? Vim que seu apartamento é um cafofo. É miudinho. Opa. Fazer cafezinho que não pode... Café não pode faltar, velho. Isso aqui que seria? Ah, mano. O cesto de lixo a gente vai precisar, né, mano? Vamos precisar colocar lixo. Vamos ver aqui. E o cara bugado ainda. Se lascou, irmão. Tô nem vendo. Ele deve estar xingando pra caramba. Porque eu mutei, né? Aí, ó. Essa daqui é a TV que eu quero. Peraí. Vamos ver aqui. Essa daqui. Entendi. Qual é que é? Ah, mano. Essa aqui é com pezinho, mano. Vou pegar essa com pezinho. E já era, mano. Vamos sair? Olha lá. Todo mundo bugou o cara, mano. Bom, agora estamos aqui. Vamos para o nosso apartamento, tá? Vamos ligar pro elevador e vamos para o nosso apartamento. Lembrando que o meu apartamento é 410, com personagem feminino. E com masculino, eu não sei qual apartamento que é. Vamos ver qual é que é. Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. E o cara entrou comigo aqui, velho. Vamos ver aqui o que acontece. Bom, pessoal. Vamos chegar aqui. E ver qual é que é. Ah, mano. Vamos para o nosso apartamento. Nosso apartamento é 410 ainda. Nosso apartamento é 410, 408. 410. Chegamos. Vamos ver aqui como é que está agora. Vamos ver aqui. Agora eu quero saber como que nós vamos fazer aqui, galera. Vamos lá. Outers. Vamos ver aqui. Trash. Place. Ah, mano. Ah, velho. Nós conseguimos, mano. Deixa eu colocar em primeira pessoa aqui. Olha só, mano. O nosso apartamento, velho. Vamos, vamos começar a mobiliar o nosso apartamento. Vamos ver o que nós temos aqui. Ah, que isso, velho. Vamos colocar aqui bem encostadinho aqui, ó. Vamos ver aqui. Estou me sentindo jogando arco aqui, cara. Olha só, mano. O bagulho ficou torto pra caralho. Mas está bom. Bom, nossa... Deixa eu ver o que tem aqui. Aqui é o banheiro, né? Então, se aqui é o banheiro, aqui vai ser nosso quarto, né, velho? Então, vamos pegar a nossa cama, tá? Vamos ver aqui. Nossa cama. Mano, é muita coisa pra gente pôr. Não sei, não. Vamos ter que mobiliar certinho. Vamos lá. Cadê a cama? A cama. Mano, eu não estou nem vendo a cama. Vamos lá. Bom. Eu consigo girar ela. Eu preciso girar ela, mano. Ah, sumiu? Sumiu, cara. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Preciso girar, mano. Ah, girou. Girou. Colocar aqui, ó. Aí, mano. Aí, aí, aí. Boa, mano. Aí, ó. Só. Só deitar, mano. Então, eu vou colocando todos os itens. Coisas que eu achei muito bacana, mano. Deixa eu ver aqui o que eu posso pôr mais. Peguei coisa que não tinha necessidade, né, mano? Esse ventilador aqui eu vou colocar aqui, ó, mano. Vou colocar aqui, ó. Olha lá, mano. Ventilador de teto. Mano, o bagulho aqui é louco, velho. Vai ser tudo daquele jeito, tá ligado? Deixa eu ver aqui. Vamos colocando devagar as coisas, mano. Cadê aquela... Ah, aquela mesinha lá pra eu pôr a TV, mano. Cadê? Cadê a mesinha pra pôr a TV, mano? Eu comprei tanta coisa. É essa aqui, ó. Essa aqui eu vou pôr a TV. Essa daqui eu vou pôr a TV. Eu vou pôr a TV... Aqui, mano. Vamos colocar a TV aqui. Porque daí já fica mais fácil pra gente, né, mano? Assistir aqui o bagulho. Vamos colocar a TV. Aqui, ó. Ah, não deixa pôr, cara. Olha que palhaçada, mano. Vamos ver. Ah, no gira também, mano. Pera aí. Vamos devagar, pera aí. Vamos lá, TV. Place. É assim que ela tem que ficar, ó. Pronto. Tá, mano. É louco, velho. Dá certinho ali. Vamos ver se dá certo aqui. É louco, mano. Não deixa, cara. Vamos colocar no chão, então. Vamos colocar aqui em cima. Não deixa, velho. Olha só que palhaçada, mano. Deu aí. Comprou uma TV à toa. Depois daí pega a outra TV lá. Vamos lá ver isso aqui. Isso aqui. Lixo. Cafeteira. Tofazinho. Ó, prateleira. Mano, é tudo coisa pra você tá fazendo aqui, mano. Que não tem jeito, tá ligado? Dá pra eu colocar aqui? Olha que palhaçada. Se eu colocar aqui, rebenta tudo comigo, né, mano? Não, vou colocar aqui em cima, ó. Não dá pra pôr. Colocar aqui, ó. Aí, ó. Mano, minha casa tá tomando forma. Vamos devagarzinho aqui. Deixa eu colocar outro negócio aqui. Deixa eu ver aqui. Esse aqui é o guarda-roupa. Vou colocar o nosso guarda-roupa aqui. Vamos ver aqui. Deixa eu girar aqui. Pronto. Coloquei o outro ali no canto. E vamos ajeitando, cara. Devagarzinho. Deixa eu ver aqui. Lixo. Ai, cara. Eu acho que eu vou ter que comprar uma mesa pra TV, velho. Não tá legal esse negócio aí. Negócio de chave. Videogame. Vagulho aqui. Vagulho aqui. Metal, raizade, coffe. Ah, mano. Tem as mesas certas pra pedestal, coffe, table. Olha lá. Tem um bagulho certo, mano. Depois eu vou pegar outra. E vou ver onde é que eu coloco. Mas vamos lá. Colocar o lixo aqui no cantinho. Pronto. Aí é o bagulho de lixo. Bom, galera. Vocês viram. Tem muita coisa pra tá fazendo, tá? Dá pra tá colocando o bagulho antigo. Dá pra colocar a mesa aqui, mano. Olha o tamanzinho da mesa aqui, ó. Colocar a mesa aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Deixa eu virar ela. Pronto. Pronto. Caramba, não deixa eu colocar assim. Mas deixa eu colocar assim. Vou jogar um bilhar, mano. Vou colocar aqui mais perto da cama. Apartamento meio zoado, mano. Aí. Dá pra jogar bilhar aqui agora. Vamos jogar bilhar aqui. Ah, mano. Você é louco. Bom, deixa eu pegar mais coisa aqui. Muita coisa, cara. Olha aí. Olha a chave. Temos que pôr chave, né, mano? O bagulho de chave vai ficar aqui, ó. Aí, ó. Todas as chaves do apartamento. Tudo esqueminha aqui. Então, quer dizer, basicamente dá pra fazer muita coisa. Vocês que estão querendo comprar o jogo, vale a pena, tá? Vale muito a pena. Eu vou colocar a TV aqui, ó. Bem nessa parede aqui, ó. Vai ficar aqui a TV. Vou comprar aquela outra de parede, mano. Vou colocar aqui, assim, ó. Sofazinha aqui, ó. Tá ligado? Vou colocar aqui. Vou colocar mais aqui. Deixa eu ver. Ó, outro sofazinha aqui. Vou colocar o outro sofá aqui, ó. Aqui, ó. Já era, mano. Dá pra... Vamos ver se dá pra sentar. Só não dá pra usar os itens, cara. Dá uma olhada pra vocês aí. Tá ficando meio apertado aqui. Já não vou conseguir mandar no apartamento. Bom, então, pessoal. Basicamente, o jogo ainda está em fase de beta ainda, né? Está sendo feito pelo pessoal. Logo, logo, ele vai ter novidades a respeito disso daí, cara. E vai mudar muita coisa, cara. Deixa eu ver aqui. Eu coloquei aqui. Olha só, mano. A gente consegue mudar até as luzes aqui do bagulho. Coisa que, basicamente, seria impossível fazer isso num jogo comum, né? Um jogo mais básico. E eu comprei muita coisa. Agora não dá pra me pôr em lugar nenhum, mano. Vou colocar as xícaras aqui, ó. Então, aqui. Cadê a xícara? Eita. Dá pra pôr aqui não, mano? Isso aqui é um bagulho de prateleira, velho. Dá pra pôr, ó. Deixa eu ver aqui. Vou colocar aqui, ó. Pronto. Deixa eu ver aqui. Pera aí. Vamos ver. Vamos ver. Comprar do outro negócio aqui, que eu quero pôr também, pessoal. Aqui. Aí, ó. Eita, lasqueira. Tem até um ventinho aqui pra nós. Bom, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar o like, o favorito. Se inscrever no canal do Team Metrallion. Bom, Indented é um novo jogo aí. Basicamente, vai ter tudo. Isso daqui foi o básico que eu tô mostrando pra vocês. Mas tem muita coisa pra tá fazendo, cara. Vamos ver se dá pra ligar isso aqui. Não dá pra ligar isso aí, não. Isso aí é só enfeite por enquanto. Mas logo, logo vai tá tudo funcionando, tá? Deixa eu ver se dá pra desligar a água. Dá pra desligar. Olha lá. Dá pra fazer muita coisa, não, pessoal. Mas vocês viram, ó. Já tá funcionando o nosso ventilador de teto. Dá pra gente tá colocando tudo que a gente precisa, ó. Que nem aqui. Tudo que eu tenho aqui, eu consigo colocar, tá? Não adianta eu vir falar pra mim. Ah, Meta, consegue colocar isso? Consegue colocar aqui? Consegue colocar tudo, cara. Só que lembrando, né? Apartamento pequeno, né? Então vai ter muitos problemas. Dá pra tá implementando, fazendo outros tipos de coisa. Que nem no caso aqui, ó. Tem um Playstation. Tem um monte de coisa aqui pra tá colocando. Tem aquecedor. Tem prateleira. Tem tudo, cara. Isso daí é apenas pra vocês entenderem que o jogo está passando por muitas coisas. Nossa, top, cara. Nossa, o bagulho vai ficar lá no chão se eu colocar isso aqui. Mas é... Dá pra ajeitar, galera. Então espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dá aquela força pra gente. Aí ajuda a gente. Depois eu vou estar terminando de mobiliar tudo ali. Ajeitando tudo. Modificando tudo aqui. O apartamento tá top, cara. Dá até pra dormir aqui, mas não dá. Então, valeu. Meta o like aí pra mais um vídeo pra vocês e... Vamos ver aqui se dá certo aqui o negócio aqui. Ah, mano, ó. É só no Rock'n'Roll, cara. É nóis. Valeu. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.